Música 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 Cantou melodia, trancada do violão Tudo que eu precisava era a vida do meu lado O que já enxuma? O Parabénio de Alpina! O que você vai achar? O Parabénio de Alpina O Parabénio de Alpina O Parabénio de Alpina Vem, né cara? Vou dar um roda com ela, minha roupa no cabelo É hoje que o bicho pega ou então pega a dança É só a verdadeira princesa Com o esquema legal, com a dona da beleza E quando passo com ela, se escovo o tempo inteiro Com ela se escovo o tempo inteiro Com o duelo é muito dinheiro Não é muita dinheiro Na honra com ela, minha roupa no cabelo É hoje que o bicho pega oiau e se escovo o tempo inteiro É só ela ver comigo E deixa que eu irás dançar Não deixa ela sair a Hassan salvar A genteega que o batalha é muito amar Onde despedir, ou é muito amor, ou é muito dinheiro Ou é muito amor, ou é muito dinheiro Tô bem, tô com a gente É água, 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 gente Calma aí, calma aí É água, gente É água Tchau, tchau. 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 Tchau.